O comentário das piranhas que não agasta com força Comentário do recalque é que nós tá roubando Os anos atrás, nós na vida é louca De peça na boca, só se planejando Eu virei a atriz, eu tô contando, corrando Essa é minha vida, olha quem tá me ligando É aquela mina que vivia me sopando Quem diria agora ela tá me mamando Vai de merceito, sem teto É o que você tá vendo Vai de merceito, sem teto É o que você tá vendo Vai de merceito, sem teto É o que você tá vendo Eu tô passando na rua, desabirar Cortando o vento, é o que você tá vendo O jeito dela me faz viajar O cheiro do perfume ficou preso no meu moletom A cada suspiro eu vou delirar Vou botar uma borra, o seu copo de xandão Delicelas gritando na BMZ Isso me completa, vou fazer girar Festa canque, pirulito, gino, gargalo pra ela Traz uma com Douglas pra ver se ela se interessa Eu vou jogar minha clock na sua mão Faz um vídeo, os tenta no pentão Hoje você tá com o tubarão Rico bem no vinho, faz parte da ficção O Cezão na Norte, os favelados no toque A firma é forte, a nata tá o pagote Corãozão de ouro com o pingente do São Jorge Mostra que tá vendo, pela ver que a firma é forte Desculpa se eu tava com outra linha É que não me deu atenção que eu merecia Te quero, vem pro resto da minha vida O foda é acompanhar a porra da minha vida Pega o jato Tô em outro país, em Lamborghini Quem diria, tudo que eu sempre quiser Dama é puta linda gringa Com o papo, dó dinheiro, euro e linha Se vai sentar pra mim Isso que é foda que eu não falo outra linha Sem dialogar, grande brinde, sua amiga Quero ver as duas entrando na minha pica Se voltei pras putas, suga minha energia É tipo Deus, ouço com a sua inimiga Fala mal, me xinga, mas não para de ligar Tá com umas mina, nada vem, vou bloquear Só vai me ver na TV, no palco, no altar Seu casané, mas como casa de verão Sou curioso, milbito dos novo Mochilinha na garota, dá mil e duzentos Yeah, bag, pra ver que os moleque representam A reição é luxo, né? Lamborghini ou Teneré? Com o brinquedo eu vou Lembra dos menor ralé Interpreta o que quiser Nós tá o placo Investi numas mulher Automóveis cabaré Tô jovem, milho horário Toda mãe tem um chalé Enquanto eu tiver de pé Vida logo aos meus chegados E o veneno vi ninguém Isso que é foda, né man? Dinheiro atrai os falsos A noite é refém, marcha das Enem Se joga nos meus braços Nessa madrugada Te espero, gato Espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no barquinho, no banco de couro Nessa madrugada Te espero, gato Espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no parquinho, no banco de couro Oh mamchi, mas não para de ligar Tá com umas minas, nada vou vou bloquear Só vai viver na terreira, o palco no hotel Seu tazané, mas com casa de vela Sou curioso, mil bitudos novo Mochilinha na garupa da mil e duzentos Pra ver, pra ver que os noé que é presente ¡Ah! Oh, oh, oh Dele Tchau, tchau.